Sinto-me a encontrar, lindo, lindo, vermelhinho, comigo há de pensar, na igreja de filari. Muitas figas nesta era, apanhadas de manhã, sou uma que a reencontrar, esta noite da luta. Prometido é devido, e eu não me esqueci, o velho que é do meu lado, amor espero de ti. Muitas figas nesta era, apanhadas de manhã, sou uma que a reencontrar, esta noite da luta. Prometido é devido, e eu não me esqueci, o velho que é dos meus lábios, amor espero de ti. Cantando, cantando, confira na areia, já brilha com paz, vem pra mim, subimos os olhos, subimos a bater, veremos depois que vamos fazer. Parabéns, parabéns, parabéns. Parabéns, 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 parabéns.